Leão, tudo bem com você, Leão? Como você está? Essa sua energia diária, ou melhor dizendo, vai ser para o dia 2 e dia 3, né? Sábado e domingo aí de março de 2024. Vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo e bora lá. Você abriu aqui com equilíbrio, né? Estrutura, segurança, assuntos familiares, estabilidade, confiança e apoio emocional. Valores morais, né? Firmeza, religiência, a mudança. Hábitos comuns, é um anúncio aí de prosperidade, sucesso nos negócios, felicidade e investimento favoráveis, trabalho, organização, progresso, benefícios materiais, poder e conquistas. Aqui, deparamos-nos, sobretudo com a necessidade aí de organizar e estruturar a nossa vida nos campos emocional e interno, que tantas vezes aí se desequilibram, né? Com as preocupações aí do dia a dia, isso é verdade, não é? Essa carta também fala aí, né? Do cotidiano, da vida, prática e do equilíbrio constante, tanto espiritual quanto físico, que devemos buscar para viver melhor. Pode representar a nossa própria casa ou aí, casa de outra pessoa, família, amigos ou qualquer outra pessoa do nosso ambiente. Indica aí também o local onde permanecemos mais tempo ou um local aí sagrado para você, certo? Leão! Sim, você vai estar focado, sim, no seu lar e pra isso você vem trabalhando muito, né? Colocando muito esforço para que você mantenha o equilíbrio aí dentro do seu lar. Eu vejo brigas, tá? Assim, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Um tá trabalhando bastante, se desempenhando, né? Bastante. E, quer dizer, chega em casa, cansado, né? Do trabalho e eu vejo briga, discórdia dentro do seu lar. Já teve aí até a intervenção de uma pessoa religiosa, né? Chamada para tentar intervir aí na relação, né? Da família, do lar. E não foi. Até agora, pelo menos, não tá tendo resultado, não é, Leão? É o que eu vejo aqui. E alguém aí, não sei se é você ou a outra parte, ou outra pessoa que está aí, não tá conseguindo dormir. Tá aí com o pensamento muito cheio, pensamentos ruins, tá? Não consegue se cansar, não consegue dormir. E vem chorando bastante, lamentando bastante e tá com o pensamento muito escuro. E bora prestar mais atenção nessa pessoa, tá? Não sei se essa pessoa tá com início aí de depressão, devido aí a briga que teve, certo? Esse, né? Desentendimento dentro do lar, aí dentro da casa. Então, presta um pouco mais atenção. Pode ser você que está com essa energia? Pode, mas também pode ser a outra pessoa. Se for você, busque ajuda, busque ajuda médica, ou aí um pastor, um padre, né? Um pai de santo, uma bruxa, ou algo assim, pra estar aí te orientando, conversando, né? Te aconselhando, certo? Porque essa energia não é boa, tá? É início aí de uma depressão. E depressão não é bom, né? Todos nós sabemos que não é bom. Bom, é o que eu tenho pra você. Bora lá pras suas precauções aí do dia, né? Da semana, do final de semana. Cuidado com seus pensamentos, com as suas emoções. Não vai tá boa. Cuidado com briga, discussões, né? Principalmente dentro do seu lar. Cuidado com esforços físicos, né? Você pode estar aí carregando muito peso. E depois você vai sentir os seus braços e as suas pernas. Muita dor, certo? E vamos ver o que a bruxinha japonisa vem trazendo pra você, pra esse final de semana, né? E veio aqui pra você, é... Tempo sozinho. Ritori no chikan. Faça aí uma pausa, valorize seu tempo sozinho no mundo. Solidão. O tempo sozinho é importante agora. Você não precisa aí priorizar as relações sociais. Melhore aí, assim mesmo. Olhe dentro do seu coração. Vamos nos cuidar. Sem exagerar. Eu posso me concentrar. Eu posso me concentrar. Eu posso me cuidar, certo? As coisas poderiam melhorar, né? Se você estivesse aí sozinho, em uma sala privada, eficiente. Busque sim, também, um tempo sozinho. Então, consigo mesmo, pra você estar aí pensando nesse assunto, meditando, seja orando, rezando aí pro seu Deus. Peça ajuda ao universo também, pra clarear aí a sua mente, né? O seu coração, hum, também. Isso é muito bom. É um tempo sozinho, hum. Não muito. Um tempinho só aí, pra colocar suas ideias e suas emoções em ordem, certo? Gratidão, leão.